Opa! Cadê o papai? Papai! Vamos lá em cima. Tá lá em cima, Lau? Cai! Cai! Fala, papai, que cai! 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 Fala, papai, cai! Tá lá em cima, papai. O que ele vai fazer lá? O que ele foi fazer lá? Tira o papê! Cai! 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 Ai, tá fazendo papai naná? Hein? Cai! Cai! Papai tá dormindo! Papai tá dormindo! Tá nanando! Tá nanando? Você fez o papai naná? Não! Não! Não? Quem que fez o papai naná então? Não! Quem fez o papai naná? Tá... é... Que que fez! Precisa te ajudar e Dani... Ixi! Ixi! Seu papai naná, vai Olha lá, ele está esperando fazer ele naná A verdade da pessoa, quando ela pega, estou sem cinta ainda e esse vestido não estava me servindo O meu primeiro objetivo era entrar nesse vestido e fechar Agora bora emagrecer os 5 quilos que faltam Porque estou muito feliz, gente Muito, muito, muito feliz Eu acho que eu devo ter emagrecido mais um quilo Tenho que me pesar, está aqui ver Isso, estou feliz O que você vai fazer na igreja? Tira o bebê Fazer o que? Fazer o que? Tietchan 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 aonde? Fazer o papai Tietchan ao papai, o papai vai trabalhar Tietchan Tietchan O que você quer fazer na igreja? Tietchan 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 O que tem a vovó? Vovô lá, menina. Menina. Vovô Adriana? Adriana. Eu não vou vou. Adriana. Ah, vovô. Vovô. O que tem a vovô? Vovô lá. Tá lá onde o vovô? Vovô? É, tá onde o vovô. Ai, você não quer rir. O que tem a vovô? O que tem a vovô? O que tem a vovô?